A fotógrafa Harry Que dia mais lindo! A Harry vai sair para fazer algumas fotos Não se mexa, passarinho A Harry vai fotografar você E carinho de festa encantador Mais um clique e pronto Mais uma foto! Olha só esse tronzinho As homens estão se divertindo Que fofos! A Harry vai fazer uma linda foto Como você atravessa o gatinho Mas vai ficar lindo na foto Bom, por hoje é só A Harry fez muitas fotos legais A Harry vai fazer uma foto A Harry vai fazer uma foto Legenda Adriana Zanotto